A Sentinela, edição de estudo, abril de 2019. Estudo 14. Este artigo será estudado na semana de 3 a 9 de junho. Você está realizando plenamente o seu ministério? Texto temático. Continue pregando as boas novas, realize plenamente o seu ministério. Segunda Timóteo 4, 5, nota. Cântico 57. Pregue a todo tipo de pessoas. O que vamos ver? Jesus nos deu a ordem de pregar as boas novas do reino e fazer discípulos. Neste estudo, vamos ver como podemos realizar plenamente o nosso ministério, mesmo quando nossas circunstâncias tornam isso difícil. Também vamos aprender como ser publicadores melhores e como sentir mais alegria na pregação. Parágrafo 1. O que todos nós queremos fazer e por quê? Cristo Jesus deu a seguinte ordem a seus discípulos. Vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações. Mateus 28, 19. Todos nós queremos aprender a realizar plenamente o nosso ministério. Segunda Timóteo 4, 5. Afinal, ele é o trabalho mais importante, mais recompensador e mais urgente que existe. Mas, infelizmente, nem sempre conseguimos dedicar a esse serviço todo o tempo que gostaríamos. A seguir, uma descrição da imagem da capa que está relacionada com o parágrafo 1. Depois de ser ressuscitado, Jesus se encontra com seus discípulos e dá a ordem. Vão e façam discípulos. Parágrafo 2. Que desafios talvez nos impeçam de realizar plenamente nosso ministério? Nós também precisamos gastar nosso tempo e energia com outras coisas importantes. Muitos de nós trabalhamos quase o dia inteiro para conseguir o sustento de nossa família. Ou então temos que lidar com outras responsabilidades na família, doenças, depressão ou limitações que vêm com a idade. Como podemos realizar plenamente nosso ministério apesar desses desafios? Parágrafo 3. O que aprendemos do que Jesus disse em Mateus 13, 23? Se suas circunstâncias limitam o tempo que você pode usar no serviço de Jeová, não fique desanimado. Jesus sabia que nem todos produziriam a mesma quantidade de fruto do reino. Mateus 13, 23 diz A que foi semeada em solo bom representa aquele que ouve a palavra e compreende o sentido dela, que realmente dá fruto e produz. Este 100 vezes mais, aquele 60 vezes mais, outro 30 vezes mais. Mas se o que fazemos no serviço a Deus for o nosso melhor, Jeová dá muito valor a isso. Por outro lado, nós talvez achemos que dentro de nossas circunstâncias poderíamos fazer mais para Jeová. Neste artigo, vamos analisar como podemos colocar o ministério em primeiro lugar em nossa vida. Vamos ver também como ter uma vida simples e como melhorar nossas habilidades de pregar e ensinar. Antes disso, vamos descobrir o que significa realizar plenamente nosso ministério. Parágrafo 4. O que significa realizar plenamente nosso ministério? Em poucas palavras, realizar plenamente nosso ministério significa participar o máximo possível no trabalho de pregar e ensinar. Isso envolve mais do que quantidade de tempo. A nossa motivação, ou seja, o que nos leva a pregar, também é importante para Jeová. Nós trabalhamos de toda a alma no ministério porque amamos a Jeová e amamos as pessoas. A nota diz, entenda melhor, nosso ministério cristão inclui o trabalho de pregação e ensino, construção e manutenção de prédios usados na adoração a Jeová e ajuda humanitária em caso de desastres. Fim da nota. Servir a Deus de toda a alma significa dar nosso melhor nesse serviço, usando nosso tempo, energia e habilidades. Quando vemos o trabalho de pregação como um grande privilégio, sentimos ainda mais vontade de falar das boas novas com o máximo de pessoas possível. Parágrafos 5 e 6. Ilustre como uma pessoa com pouco tempo mostra que a pregação é importante para ela. Por exemplo, imagine um jovem que gosta muito de violão. Ele fica feliz de tocar sempre que pode. Um dia, o dono de um restaurante o contrata para tocar aos fins de semana. Mas o que o jovem recebe por esse trabalho não é o suficiente para ele se manter. Por isso, ele começa a trabalhar como caixa de um supermercado de segunda a sexta-feira. Apesar de trabalhar a maior parte do tempo como caixa, sua verdadeira paixão é a música. Ele quer muito melhorar suas habilidades como músico para trabalhar com isso por tempo integral. Enquanto isso não acontece, ele aproveita toda a oportunidade para tocar, mesmo que seja só por pouco tempo. Do mesmo modo, pode ser que você não tenha muito tempo para dedicar à obra de pregação. Mas você ama pregar. Então, você se esforça para melhorar suas habilidades de pregar e assim tocar o coração das pessoas com as boas novas. Só que com tantas obrigações consumindo o seu tempo, você fica se perguntando como poderia colocar o trabalho de pregação em primeiro lugar em sua vida. Como colocar o ministério em primeiro lugar? Parágrafos 7 e 8 Como podemos imitar o modo como Jesus encarava o ministério? A maneira que Jesus encarava o ministério é um grande exemplo para nós. A coisa mais importante na vida dele era falar sobre o reino de Deus. Ele andou centenas de quilômetros para pregar ao maior número possível de pessoas. Tanto em locais públicos como de casa em casa, Jesus não deixava escapar nenhuma oportunidade de pregar. A vida dele girava em torno do ministério. O modo de imitarmos a Cristo é aproveitando qualquer momento e qualquer lugar para pregar. Também estamos dispostos a abrir mão de nosso conforto para fazer mais na pregação. Alguns na congregação conseguem ser pioneiros especiais, regulares ou auxiliares. Outros aprenderam um idioma ou se mudaram para um local que precisa de mais publicadores. Só que muito do trabalho de pregação é feito por publicadores que não podem fazer essas coisas, mas que fazem o seu melhor. Não importa qual seja o caso, Jeová não pede de nós mais do que podemos dar. Ele é o Deus feliz e quer que sintamos alegria no trabalho de pregar as gloriosas boas novas. 1 Timóteo 1,11 Parágrafo 9a Mesmo tendo que trabalhar, como Paulo mostrou que a pregação era a coisa mais importante na vida dele? B Como Atos 28,16,30 e 31 mostra o ponto de vista de Paulo sobre seu ministério? Outro bom exemplo de alguém que colocou o ministério em primeiro lugar foi o apóstolo Paulo. Em sua segunda viagem missionária, ele passou por Corinto. Como estava com pouco dinheiro, ele precisou passar algum tempo fabricando tendas. Mas Paulo não achou que fabricar tendas era seu trabalho principal. Ele só fez esse serviço para conseguir se manter no ministério sem custo, ou seja, para não ser um fardo para os irmãos coríntios. 2 Coríntios 11,7 Embora fosse necessário naquele período fazer alguns serviços para se sustentar, Paulo continuou colocando o serviço a Deus em primeiro lugar, e ele pregava todo sábado. Quando sua situação melhorou, Paulo pôde se concentrar mais na pregação. Ele passou a se dedicar inteiramente à pregação da palavra, testemunhando aos judeus e provando que Jesus é o Cristo. Atos 18,3 a 5 Mais tarde, quando estava preso em Roma, em sua própria casa, Paulo dava testemunho a visitantes e escrevia cartas. Atos 28,16 diz Quando por fim entramos em Roma, permitiu-se que Paulo morasse sozinho com um soldado para vigiá-lo. Os versículos 30 e 31 dizem Assim, ele permaneceu ali por dois anos inteiros na casa que alugou, e recebia bondosamente a todos os que iam vê-lo, pregando-lhes o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a coragem, sem nenhum impedimento. Paulo estava decidido a não deixar nada atrapalhar seu ministério. Ele escreveu Como Paulo, pode ser que nós tenhamos que gastar tempo em nosso emprego. Mesmo assim, podemos encarar a obra do reino como a coisa mais importante de nossa vida. Parágrafos 10 e 11 Se tivermos problemas de saúde, o que podemos fazer para realizar plenamente nosso ministério? Para alguns de nós, pregar de casa em casa pode ser difícil por causa de problemas de saúde ou por causa da idade. Mas podemos participar de outras formas de pregação. Os cristãos do primeiro século contatavam pessoas onde quer que elas estivessem. Sempre que surgiu uma oportunidade, eles pregavam a todos, de casa em casa, em lugares públicos ou dando testemunho informal. Se você não tiver condições de andar muito, talvez possa ficar sentado em algum lugar público e dar testemunho para os que estiverem passando. Ou então pode dar testemunho informal, escrever cartas ou pregar por telefone. Muitos publicadores com sérios problemas de saúde sentem muita alegria e satisfação quando participam de outras formas de pregação. Mesmo que tenha problemas de saúde, você pode realizar plenamente o seu ministério. Pense de novo no exemplo do apóstolo Paulo. Ele disse Paulo precisou desse poder quando ficou doente durante uma de suas viagens missionárias. Ele explicou aos gálatas Do mesmo modo, pode ser que seu problema de saúde dê a você a oportunidade de pregar para médicos, enfermeiros ou outros profissionais da área da saúde. Muitos deles estão no trabalho quando nossos irmãos estão pregando de casa em casa. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 10 e 11 diz Existem vários modos de realizarmos plenamente nosso ministério. Como ter uma vida simples? Parágrafo 12 O que significa ter um olho focado? Jesus disse A lâmpada do corpo é o olho. Então, se o seu olho for focado, todo o seu corpo será luminoso. Mateus 6, 22 O que ele quis dizer? Que precisamos nos focar em apenas um objetivo e não deixar nada nos distrair nem nos desviar. Só assim conseguiremos ter uma vida simples. O próprio Jesus fez isso. O foco da vida dele era o ministério e ele ensinou seus discípulos a manter o foco no serviço a Jeová e no reino. Podemos imitar a Jesus fazendo da pregação a coisa mais importante da nossa vida. Temos que buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. Mateus 6, 33 Parágrafo 13 O que pode nos ajudar a ficar focados em nosso ministério? Um modo de ficarmos focados no ministério é simplificando nossa vida. Assim, teremos mais tempo para ajudar outras pessoas a conhecer e amar a Jeová. Por exemplo, talvez seja possível trabalhar menos horas durante a semana para termos mais tempo para pregar. Ou então participar menos de algumas recriações que podem roubar muito de nosso tempo. Parágrafo 14 Que mudanças um casal fez para poder dedicar mais tempo ao ministério? Foi isso que um ancião chamado Elias e sua esposa fizeram. Ele explica Naquela época não dava para sairmos logo de pioneiros, mas tínhamos que dar o primeiro passo. Então fizemos pequenas mudanças para termos mais tempo para pregar. Por exemplo, começamos reduzindo os gastos. Daí vimos que estávamos gastando muito tempo com recriações e decidimos cortá-las. E pedimos para nossos patrões nos deixar trabalhar num horário mais flexível. Com isso, conseguimos sair no campo à noite, dirigir mais estudos bíblicos e até sair duas vezes por mês no campo durante a semana. Isso nos dá muita alegria. Como melhorar suas habilidades de pregar e ensinar? Parágrafos 15 e 16 De acordo com 1 Timóteo 4, 13 e 15, o que podemos fazer para melhorar nossas habilidades de pregar? Outro modo de realizarmos plenamente nosso ministério é melhorando nossas habilidades de pregar. Por exemplo, dependendo da profissão, um trabalhador sempre precisa receber treinamento. Isso também acontece com os publicadores. Devemos sempre aprender a melhorar nossas habilidades no ministério. 1 Timóteo 4, 13 diz Até o chegar, continue a se aplicar a leitura pública, a exortação, ao ensino. O versículo 15 diz Medite nessas coisas, concentre-se totalmente nelas, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. Mas como podemos fazer isso? Um modo é por prestar bastante atenção na reunião Vida e Ministério. Ela nos dá um treinamento valioso e nos ajuda a melhorar cada vez mais no serviço de campo. Quando o presidente der conselhos para um dos participantes, tente identificar que sugestões vão ser úteis para você. Daí, na próxima vez que participar da pregação, você pode colocar em prática essas sugestões. Você também pode pedir dicas para seu superintendente de grupo ou pedir para trabalhar com ele no campo. Ou você pode combinar de pregar com algum publicador experiente, com um pioneiro ou com um superintendente de circuito. Além disso, aprenda a usar bem cada uma das publicações do kit de ferramentas de ensino. Isso vai ajudar você a gostar mais de pregar e ensinar. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 15 e 16. Na reunião de meio de semana, uma irmã demonstra como fazer uma revisita. Depois, enquanto ouve os conselhos do presidente, ela faz anotações na brochura Melhore. No fim de semana, ela coloca em prática no campo o que aprendeu na reunião. A legenda da imagem diz Colocar em prática as sugestões que recebemos na reunião de meio de semana nos ajuda a melhorar no ministério. O que se segue é informação adicional. Alvos que podem me ajudar a realizar plenamente meu ministério. Treinar uma das sugestões que estão na sessão Conversa sobre a Bíblia da Apostila da Reunião Vida e Ministério do Mês. Melhorar minha habilidade de iniciar conversas no campo ou de dar testemunho informal. Melhorar minha habilidade de ler e explicar textos da Bíblia, de fazer revisitas ou de oferecer estudos bíblicos. Procurar oportunidades para falar sobre o JW.org e para mostrar vídeos. Participar mais na pregação durante a visita do superintendente de circuito ou na época da celebração. Orar a Jeová sobre meu ministério, minhas revisitas e meus estudos bíblicos. Parágrafo 17. O que você vai sentir por realizar plenamente o seu ministério? Sem dúvida, sermos colaboradores de Deus é um grande privilégio. 1 Coríntios 3, 9. Quando se certifica de quais são as coisas mais importantes e continua focado no ministério, você consegue servir a Jeová com alegria. Filipenses 1, 10 e Salmo 100, 2. Mesmo que esteja passando por problemas ou limitações, confie que Deus vai dar a força que você precisa para realizar plenamente seu ministério. Tenha certeza de que você tem motivo para se alegrar, porque o importante não é se fazermos muito ou pouco. O que realmente importa é darmos nosso melhor na pregação. Gálatas 6, 4. Quando realiza plenamente o seu ministério, você mostra que realmente ama a Jeová e as pessoas. E como diz 1 Timóteo 4, 16, fazendo isso você salvará tanto a si mesmo como aos que o escutam. Qual é a sua resposta? Por que queremos realizar plenamente nosso ministério? Como podemos ter uma vida simples? E como podemos colocar o ministério em primeiro lugar? Como podemos melhorar nossas habilidades no ministério? Cântico 58 Procuramos os amigos da paz Fim do artigo